Como é que é pessoal? Aqui vamos nós voltar para mais um gameplay do Call of Duty Go Sprite PS4. FEDERATION DAY FEDERATION DAY There's our target. Chopper's landing. Confirm visual ID. Scarecrow, this is 6-2. Prepare to receive optical feed. Copy actual. Receiving transmission. Cleaning up the signal. Our target's on the roof dead ahead. We need to ID them. Uploading image. No good. Need a better angle. Target confirmed. Mission as a go. Copy. Scarecrow, 6-2 out. Bora. Set up your launchers and check your chutes for exfil. Fire your line kid. Fire your line. Hook up. 3...2...1...1...detach. Ai. Ass 쓰레crow, put your left behind. You can that will keep them blinder in our one room. Build inside the screen. There's nothing located fixed there for the left side. All route to the right. Diant out there for the left side. We take care of the two and left behind. Cut off the left and straight. O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é? 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 O que é?